Pera, 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 pera Calma Lá onde eu vou morar? Não tem ônibus Tem na porta Não tem na porta Eu tô lá, não tem nada não Na casa dela tem ônibus Eu vou ser sua vizinha Ela me esqueceu Quem vai ser minha vizinha? Eu? Ela mora aqui Ela mora onde? Atrás do True Brothers Mas eu não moro no True Brothers Mas você mora aqui, ela mora ali Eu tô me mudando graças a Deus, ninguém sabe o que é isso É lá em Beto, tem ônibus Não, ela não passa ônibus Não, ela não passa ônibus Não, ela não passa ônibus Vai pra nada Tem que andar muito As pernas dela é curta, mas com os três Calma a boca minha, calma a gente ligada A gente comprou uma bicicleta pra ela Ônibus Ônibus A gente comprou uma bicicleta pra Dilma, o triciclo Ônibus Olha, boa noite pra vocês Obrigada Já saiu falando Obrigada Desculpa Vai ela, tipo telhinho E Dilma, tu tem que arrumar um lugar pra você ficar Não vai atrás de filhinho não De lá, menino Aonde? Cotinho Carpoca O Tinho já me convidou Não, o quarto é pequeno, no caso pra gordura Mas a gente disse aqui, não dá pra entrar pra mim Se for preciso, a gente ajeita depois Lúcia, cara, não é você? É isso, menino, deve ser uma roupa